Vamos lá galera, continuando aqui a série da PDD, eu tô jogando de Medusa, eu tô contra uma Nox, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como é PDD, eu não tô... Não tô... Ligando muito pro que tá rolando aí, né? Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer Clitch. Life Steel. Vou botar isso. Um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Pra quem não sabe, tá rolando essa PDD aqui no NA. Eu tô gravando alguns vídeos dela. E é basicamente uma justa, né? Full Gold. E é isso. Não tem muito segredo não. Aí a pique é aleatório, né? Então... Que isso? Que isso, cara? Cara... O cara apareceu na minha frente, tá ligado? O LOL, mano. Esse cara tá teleportando, na moral. Cara, esse cara... Cara, não sejam esse cara. Esse cara tá com... Olha isso, mano, cara. Sérios problemas de teleportes e delays muito loucos. Cara, não seja esse cara. Agora ele voltou ao normal. Pelo menos assim, espero, né? LOL. Tomei um dash dela. Quase que eu desmaiei, tá ligado? First Blood. LOL, velho. Cara, é muito dano. Na moral, você cair de ADC, em qualquer modo Full Gold, é bizarro. Já tá de ADC, já é bizarro. Agora o modo Full Gold, já é bizarro ainda. Volta a base. Errou! E a build dela tá boa até. Tirando essa bota roxa aí, eu faria uma bota de redução de intervalo. Porque, enfim... Uma skill dela me mata, praticamente. A build dela não tá ruim, não. O problema todo é que... Tipo, é uma medusa. Acertou dois críticos ali, já era, tá ligado? Esse cara vai me buscar em algum lugar, velho. Nossa! Subiu um crítico, mano. Um crítico bizarro. Pra vocês vejam como que ADC é apelão no X1, tá ligado? É, o cara não vai vir mais não. Ativou a poção, tá vindo. Eu vou tentar encarar ele. Eu tô tentando pegar ele por trás. Acho que ele já me viu. Ele não viu, não. Ele tomou um susto, velho. Lol. Assustou, né, velho? Foi mal, desculpa. Esse cara tá fumando noias. Não é possível, velho. Voltar à base. Acabar essa parada logo. Porque senão, daqui a pouco a parada começa a ficar difícil. Porque vai subindo leve, aí a defesa do cara vai aumentando. E aí ele quer fazer o bicho lá. Eu não faço o bicho. Aí ele faz o bicho, depende, ele me mata. Aí eu fico chorando aqui, né? Porque os haters, os haters adoram, né? Eu não sabia que ele consegue sair do meu dash com o dash. Primeira vez. Não, aconteceu outra vez na partida. E agora eu tô constatando que é isso que acontece. Cuidado que você vai tomar um crítico, aí. Eu, hein. Usou a EGID à toa. Não consigo levar a Frenix. O arco dourado, ele foi nerfado, tá, galera? Não dá crítico, mas não, tá? Antes que a galera faz, pô, você colocou só dois itens de crítico. Não, eu coloquei um só. O arco dourado não dá crítico, mas ele dá dano em área. Legal quando você tá batendo nos minions e o cara tá perto. Ainda mais quando você tá num full gold. Colégio, Zé. Tá doidão. Bom. Matei e morri. Eu vou fazer redução de intervalo. Eu vou vender esse arco dourado. Já não faz tanto sentido pra mim. Vou fazer redução de intervalo. Não vou colocar defesa porque o cara vai me explodir, né? Mas ele tá com defesa. Então eu vou aproveitar e fazer uma cola de Jotun que me dá redução de intervalo e também me dá ao mesmo tempo ali penetração. Deixa eu ver quanto que eu tomei do Nemeia. Deve tomar nos 400 só do Nemeia. 237. Ele é agressivo, mano. Ele trocou a build dele. Botou um peitoral da coragem e o... Ele tirou... Acho que ele tava com o ceifador. Ele tirou o ceifador. Morreu. Ué. Os ADCs apelões fazem isso, tá ligado? Os ADCs apelões fazem isso, dá 3 hits, né? Ele quase quebra ela. É ridículo isso, cara. Tem um time 40... Vamos lá. O Aral da Morte dá só 20% de crítico, mas às vezes quando... Quando pega o crítico, pega o crítico. Sem ult eu não vou conseguir matar esse cara, velho. Eu acho que esse matelo congelante também tá sobrando nessa build aqui. Não tem nada com nada. Tá faltando muita coisa nessa build. Uma fúria, talvez. Egedes! O Egedes salvou ele na hora das pancadas. Eita, o cara tá daivando. Bem. Bem. Agora eu quero nem saber, não. Vou ter que ir pra cima, né? Ah, mano. Se você quer ir pra trás aí, foda-se, é seu, tá ligado? Quem anda pra trás é caranguejo. Eu, hein? Vai ficar a estátua aí também. Como é bom pegar e descer a pelão. Mentira, isso é aleatório, tá, galera? Não acredito. Eu não peguei. Não gosto de jogar de descer. Não gosto de jogar de descer. Obrigado.